Ae, tam, 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 DJ Bill caralho O DJ, o DJ do baile, o famoso garanhão O DJ, o DJ do baile, o famoso garanhão Conhecido entre as mulher, como o famoso putão Elas vem cheia de fogo, jogando o xerecão Dugando, gando, 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 gando o xerecão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão De sarro cheio de tesão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Aê, é o DJ Pio, caralho A verra, enquanto o dia me fez, o seu suco pra mulherada O seu suco pra mulherada, o seu suco pra mulherada O DJ do baile, o famoso garanhão Conhecido entre a mulher, como o famoso putão Elas vem cheia de fogo, jogando o xerecão Do go, do go, do go, do go, do go, do go do xerecão Joga, 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 joga aqui pro safadão De sarro cheio de tesão De sarro cheio de tesão Joga, 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 joga aqui pro safadão É o DJ Piu, caralho É o encanto de MCs, você é suco a mulherada Você é suco a mulherada Você é suco a mulherada